Bom dia, garantidos e garantidas Pirulito, William Os caiaques já sendo colocados em cima do carro Passamos a noite aqui na área de campi Da praia municipal de Pereira Barreto A área de campi show de bola Lugar legal pra vocês acamparem aqui Tava fresquinho pra dormir, tava muito gostoso Capotamos, eu tava acordado já quase 30 horas ontem Até dormir A gente fez um churrasquinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês A barraca de um dos brother, esse do William Olha o cafezinho aqui, a gente esqueceu do café E é nóis galera Garantidos? Buenos dias Peguei um bitelinho aqui, mas é muita alga, tá um tapete Aí eu tô usando micro e mini isca de superfície Nossa senhora, olha como inverno Olha como inverno Que gostoso gente Tô escondendo debaixo do caiaque Olha o tamanho da amarela, que bonitinho Olha que bonitinho Aqui tem que ser superfície, solta o tapete de alga Olha o tamanho gente É nóis Aí garantidos Bom dia, nem sei que dia que é hoje, hoje é quinta-feira Primeira barreta, ó Com garantido, hein É nóis garantidos Esquinha Gide aí, ó Garantido Gide de quem que é mesmo o nome dele? É Gide, Gideon Gideon, é nóis Gideon Resultado garantido, é nóis garantido Um abraço Um abraço Esse foi cagado Esse foi? É ó Aí garantidos, entrou na Top Gun aqui Chegando no biquinho aqui do braço Aí Oxê, esse tá sem lista nenhum, ó Bonitinho Vem pra cá, fica quietinha Aí garantidos Aí garantidos A Top Gun Às vezes entra Aí você viu que eu tinha parado de arremessar? É nóis Garantidos A minha intenção é Tocunaré, né Mas Entrou a Piranhona Bem do lado do caiaque Ela seguiu a isca Adivinha qual isca Voltei para a Dorame Essa isquinha é minha xodazinha Vocês sabem, né É nóis Que peixe estranho que entrou? Piranhinha Tocunarézinho Pequenininho Titi-ti-ti-quins, capô Aí garantido Que entrou na superfície aqui, ó A réplica da 2 real expenso 55 5 5 gramas É nóis É a alga É a alga Aí garantido Nossa técnica Nossa estratégia deu certo, mano Vai devagarzinho Para não queimar o ponto ainda Espera aí Vem até onde ele está enroscado E depois você tenta tirar com a mão Assim na linha Vambora Que coisa linda É grande, hein Você viu o pulo que ele deu, mano Aí o paredão dele ficou Tenta pegar na linha Para não quebrar vara E manda ver Aí, só vai sentir Aí, ó Olha que bicho grande, velho Parabéns, meu irmão É nóis, hein É nóis, garantido O tamanho do amarelo É nóis, né Valeu, não valeu? É nóis, ô Aí você vai ver o final da tarde É nóis, ô É nóis, ô Aí, galera Aí, ó Me passa aqui para mim Ele está indo aí para você Tá Filha, dá muita coisa para cá Aí Aí É nóis Aí, galera Mais um Na réplica da Duor Real Spenso Cinquenta e cinco Bonitinho, né É nóis Hoje está gostoso, não está? É Explorando tudo aqui Garantido Ó Peraí, peraí, peraí Vai Ui, quase caiu a minha carretilha Aqui, ó Aí, garantido Essa esquina está Hoje está pegando tudo É nóis Você tomou até um susto agora, né Velho Pela puxada que deu Aí, mano Aí, garantido Aquela esquerda Vou atrás Aí Enrolou um pouco Ei, caramba Peraí Está chegando Garantido Mais um do pirulito O cara está catando tudo Hoje Vai lá É nóis De novo Aí, ó Eita coisa linda, velho Amarela, hein Aí sim, garantido Já Já saiu uns Hoje Durante o dia E agora No finalzinho do dia O bichinho está catando tudo, mano Deu bom, hein Hoje foi legal, hein Ontem também Não posso reclamar, não Viu É nóis Garantido Aí, garantido Então, na colher Olha Olha lá Está tudo encostando Mas é pequeno Do mesmo jeito Olha aqui Você quer? Olha isso aqui, garantido Mas é pequenininho Que entrou na colher, gente Vambora É, saiu quatro, hein Garantidos Eu arremessi a superfície Para ver Nossa senhora Para chamar para ele pegar Na Eita Na subsuperfície Acabou entrando Eu achei que não ia entrar na hora Essa daqui foi surpresa Para mim Nossa senhora Eu acho que não Espera aí Não é tão grande Ai, ai, ai Se escapou Ai, caramba Pegou Olha aqui para mim Eu acho que não Galerinha, a gente já volta Eu acho que arrumei um brinco Espera aí Aí, garantido Mais um agora Na Top Gun Cadê ela? Sumiu É, nozes, garantido Olha lá, garantido O brother catando mais um, velho O bicho está arregaçando, mano Mas está catando tudo, mano Garantido É, nozes Vamos embora pegar mais, mano Nesse finalzinho de tarde Corazinha Tirei do A cabeleira Falei, chega, né Aí lá Na alga lá embaixo Fui recolher para parar Entrou sem querer Olha que bonitinho Caralho Que cagada, velho Ai, garantido Na colherzinha lá Aquela cocau lá A de Alporonga É, nozes Falei por cima, meu irmão Mas não estou intimamente Que você vai levantar mais um mesmo Sem só Deu certo ou não deu? Deu certo, né? Ele estava recolhendo muito devagar, gente Aí não estava dando certo Aí agora pegou Mas pegou bonito Ui, o tamanho Encaçapa, mano Essa bombou Balejada Desgrama Aê Conseguiu, caralho Aê Tamo junto, irmão Uh Tchau, tchau 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 Tchau